Olá, YouTube, bom dia! Aqui quem está falando é o Ulisses, eu sou um empreendedor digital, trabalho com alguns mini-sites e reproduzo vídeos do YouTube para terceiros, tá? Nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como que é o curso Grupo Desafio de 21 Dias por Dentro, tá? Vamos lá! Então, o que é o curso Desafio de 21 Dias, tá? É um processo, tá? É um processo que dura 21 dias de vídeo-aulas e você irá ver, você pode ver no seu computador, celular, tá? Você vai aprender a vender produtos físicos e digitais de uma forma profissional e que funciona de verdade, tá? Então, quem é afiliado aí da Hotmart, da Monetiz, Eduz, ou para quem tem também loja física ou vende algum produto ali no e-commerce, né? E produtos também em lojas físicas aí da sua cidade, você vai saber divulgar a sua marca, o seu produto pela internet, Facebook, Instagram, YouTube, mas assim, de uma forma profissional. Sem amadorismo, sem ficar divulgando coisas que não funcionam. E para você também que é afiliado, que nunca vendeu ou que vende ali uma vez ou outra, isso vai acabar depois que você fizer esse curso. Você vai saber vender de uma forma profissional e eu vou te mostrar mais tarde aí, nesse vídeo, ainda algumas comprovantes que eu estou falando, tá? Fica aí comigo até o final, que no finalzinho do vídeo eu vou te mostrar um bônus que vai ser interessante, então continue aí comigo, tá ok? Mas antes, eu quero apresentar o dono, o criador do curso, né? O curso 21 Dias, tá? 21 Dias, desafio de 21 dias, o Fernando Augusto, tá? Para quem não conhece, ele é conhecido, tá? Ele é um conhecido webmarketing brasileiro, concentuado. Ele já alcançou o mercado internacional e lidera uma equipe altamente qualificada e terceirizados, que atuam na área de divulgação em redes sociais, blogs e afim, de empresas físicas e figuras públicas, tá? Figuras públicas, eu digo assim, é uma pessoa famosa. O Fernando Augusto tem uma empresa de webmarketing, onde divulga a marca ou uma figura pública, por exemplo, um ator. E ele faz uma estratégia de divulgação pelas redes sociais e pela internet, tá? Então, ele tem uma experiência, tem uma vasta experiência sobre o assunto, tá? Inclusive, o curso de 21 Dias foi criado por ele, né? Depois que ele participou de uma palestra dos Estados Unidos sobre empreendedorismo pela internet e criação de leads para todo tipo de nicho de mercado. Ou seja, neste misto, nesta palestra que ele foi, tinha no meio ali entre eles, ex-funcionários do Google. Ou seja, todo tipo de algoritmo que o Google tem foi passado, foi passado nessa palestra. Ou seja, ele vai saber o que o Google faz para ranquear os vídeos e as tags e os artigos, né? Então, você conseguindo entender o algoritmo do Google, do YouTube ou do Facebook, você ranqueia qualquer tipo de coisa que você quiser, tá? Qualquer tipo de link de afiliado, qualquer tipo de artigo relacionado ao seu negócio, tá? Então, vamos lá. Então, vamos ao que interessa, né? Com vocês, o curso por dentro, tá? Ok? Eu vou aqui, tá? Isso aqui é a minha área de membro, meu nome, Ulisses Castavondim, né? Eu tenho alguns cursos também, o Insight Ninja, um curso muito bom, mas não vem ao caso agora. Vamos ao que interessa, que é esse aqui, tá? Tá vendo que eu estou ao vivo, tá? Isso aqui são dois módulos, inclusive a aula 12 e a aula 13 eu não vi. O que que acontece? Cada dia é liberado para você uma aula. O que que é? Por que 21 dias? Por que o curso chama 21 dias? Justamente por isso, você vai fazendo uma aula por dia e vai aplicando. No outro dia, faz uma aula e aplica. No outro dia, faz outra aula e aplica. Aí, quando você chegar nos 21 dias, você já vai estar com uma estrutura montada, você já vai estar ganhando dinheiro a rodo, tá? É claro, tem que pôr a mão na obra, né? Ninguém trabalha... Se você quer ganhar dinheiro, você tem que trabalhar, tá? Eu vou ser bem rápido aqui também, vou ser bem rápido aqui também, vou ser bem rápido aqui também, em questão para não ficar um vídeo muito longo e uma coisa enjoativa, ok? Na aula 1, você vai aprender a fazer o WhatParty no Facebook de uma forma profissional, tá? Ele ensina você a pegar vídeos virais e colocar na WhatParty, tá? O que que é o WhatParty? É um processo lá do Facebook onde você divulga algumas... WhatParty é tipo uma... Como é que se diz? É um canal particular, é do Facebook que você faz, tá? No qual você vai divulgar o seu produto. Então, a pessoa vai estar lá no grupo, por exemplo, de grupo de emagrecimento. Você tem um link lá que divulga um curso para emagrecer, uma receita low-carb ou uma dieta detox, né? Você vai colocar lá uns vídeos de receita detox e na descrição e no comentário para você falar, ó, você se interessou pelos vídeos? Eu tenho uma dica especial para você. Clique neste link e conheça. Pronto. É isso aí que você vai fazer. Você vai aprender de uma forma profissional a fazer isso, tá? Aula 2. Aula 2 é interessante. Você vai colocar... Você vai colocar uma live dentro dos grupos, tá? Dentro dos grupos do Facebook. Você vai colocar uma live através desses dois programas aqui. Ele vai ensinar, tá? Como você fazer isso. E a live é melhor ainda do que o WhatParty. Por quê? Porque na live você vai colocar os vídeos que você quiser. Você entendeu como é que é isso? Você vai colocar os vídeos que você quiser. Você vai aprender a baixar os vídeos do Facebook, do YouTube e colocar nessa live através desses programas aqui. Então, você já viu o extrato que você pode fazer. Você pega um grupo aí de, sei lá, 500 mil de pessoas, faz uma live ali no horário... No horário adequado, que é um horário, assim, de tardezinha, no horário de almoço, onde está todo mundo ali em casa mexendo no celular. Gente, isso é um estrago, tá? Na aula 3, você vai começar a estruturar seus vídeos, tá? Vídeos no YouTube, tá? A aula 4 é a continuação da aula 3, tá? Ele vai te passar algumas estratégias, né? De você rankear seus vídeos pelo YouTube, tá? Estratégias poderosas, tá? Você vai rankear e vai deixar ele rankeado. Esse é o detalhe. Na aula 5, a continuação da aula 4, né? Criação de vídeo do YouTube, ele montou uma estrutura chamada ECRV. Chama Estrutura Conectada de Rankeamento de Vídeos. Tá? Você vai saber rankear seus vídeos, criar seus canais ali, né? E deixar ele rankeado. Isso é que é o importante. Às vezes a pessoa, ah, consegui pôr meu vídeo na primeira página. Passa no outro dia, tá lá na terceira. Não, ele vai te ensinar, você rankear de uma forma que, de uma forma que você vai fixar ele. Você vai dominar a SERP ali do YouTube, tá? A aula 6, a aula 6 é interessante. Ele é a continuação, né? De vídeos do YouTube, tá? Porém... Deixa eu tirar aqui. Porém, ele vai te ensinar a você instalar esse aplicativo aqui. Isso aqui é um programinha. Chama Video Stream Blaster Pro. O que é que vai acontecer? Ele vai pegar um vídeo que você criou, tá? Um vídeo de conteúdo ali que você criou num nicho que você deseja divulgar. E vai transformar este mesmo vídeo em vários outros vídeos. Mas, de um jeito que ele fique diferente. Pra você postar em vários canais com o mesmo nicho. Por exemplo, você criou um nicho de bolo no pote. Criou um vídeo lá, como fazer bolo no pote. Colocou umas coisinhas ali, beleza. Você vai pôr esse vídeo nesse programa. Ele vai criar vários outros vídeos diferentes. Com... É assim, diferentes eu falo assim. Com base nesse vídeo que você criou. Ele vai criar vários outros vídeos diferentes. Inclusive, com títulos diferentes. Entendeu? É muito interessante, tá? Aula 7. Aula 7. É... Sindicalizar usando seu YouTube. É... Continuação da aula 6, tá? Muito bom também. Aula 8. Aula 8 é interessante. Você vai aprender a mexer nesse programinha aqui, ó. O Mass Video Blaster. Ó. Tudo de graça, tá? Se esse programa aqui, você não paga nada. O que que é esse programinha? Esse programinha, ele vai fazer o envio automático para vários canais. Tudo automático. Você só vai configurar uma vez. Ele vai fazer tudo automático, tá? Beleza? Beleza? Vamos para o módulo 2. Aula 9. Aula 9. Aula 9 é... Você vai saber, você vai aprender a trabalhar no seu Facebook de uma forma profissional, tá? Você vai aprender como você criar um perfil blindado, um perfil que não vai ter bloqueio, tá? Um perfil que você pode divulgar e avontar essas coisas ali e nunca vai ser bloqueado. Ele vai te ensinar de uma forma simples e com estratégias avançadas, tá? Ok? Aula 10. Estrutura de perfis e a quantitação da aula 9, tá? Você vê que as aulas é bem longas, mais de uma hora. E, assim, aula prática, tá? Você aprende mesmo, tá? Aula 11. Entendendo a integração no poder do turbo envio. O que que é o turbo envio? É um programa onde você vai divulgar seus artigos ou vídeos para grupos do Facebook, páginas do Facebook, mas de uma forma automatizada. O programa faz isso pra você. Você só programa ele uma vez. Você programa ele uma vez. Você pode agendar as suas publicações. Por exemplo, vou fazer 20 publicações por dia. Você faz lá uma vez durante ali 10 dias. Ele faz sozinho pra você, tá? Isso aqui é, nossa, é uma ferramenta que... Quando eu terminei de ver essa aula, eu fiquei alucinado. Eu fiquei sem dormir. Você tá na base. A aula 12, a 13, eu não vou entrar em detalhes que eu não vi ainda, né, tá? Eu não tive tempo, tá? Porque eu tenho aula também, meus minisites ali, né? E só que assim, eu vou dar um pause ali nos meus projetos que eu tenho já atual e vou dedicar ao curso 21 dias, tá? Curso desafio 21 dias do nosso amigo Fernando Augusto, ok? Então, vamos voltar para os slides. Então, eu vou citar aqui três motivos, tá? No qual você deve comprar o curso desafio 20 dias, tá? Fique aí comigo que você vai gostar. O primeiro motivo, ó, ele é um curso que tá sendo bem aceito, tá? Ele tá sendo bem comentado, bem falado, pra quem já tá no meio ali do marketing digital, tá? Eu não digo os gurus da internet, mas assim, o pessoal que tá já há muito tempo, o que mexe com o blog, o que me sai, a gente tá comentando demais, inclusive. Eu comprei ele por indicação do colega meu, que trabalha com isso também, e ele falou, ó, dá uma olhada nesse curso e tal, você vai gostar, pô. Ah, é aqui, ó. Esse aqui é um print, no caso aqui, você entra no grupo. Eu não cheguei a mostrar aqui, vou mostrar aqui pra vocês verem na aula 1. A aula 1. Ah, aqui, ó. É, assim que você entra na primeira aula, você já é direcionado pro grupo do WhatsApp, tá? No qual você vai tirar as suas dúvidas, tá? É, o pessoal posta muita coisa legal lá, ok? Esqueci de falar pra vocês. Então, no grupo, eu tirei esse print aqui, tá? Do meu celular. No qual tem um aluno que falou assim, ó, ó, tá na segunda página. Ou seja, ele tá com 92 bar, tá? Ele tá com 92 bar. Pra quem conhece a Monetize, esse negócio aqui de bar, assim, de 100 bar, 92 bar, ele indica a qualificação do produto. Se o produto é bom ou não, se tá sendo aberto, sendo bem aceito ou não, tá? Isso foi dia 5 de janeiro. Hoje, hoje, é 13 de janeiro, tá? Eu vou te mostrar aonde que ele tá. Ó, eu tô aqui no meu painel, tá? Isso aqui é a minha conta. Tô ao vivo aqui, vou atualizar pra vocês verem. Ó, hoje é dia 13 de janeiro, tá? 13 de janeiro, domingo. Olha aonde que ele tá. Primeira página da Monetize, com 100 bars. Ou seja, ele é um produto que é o oitavo, ele é o oitavo produto mais vendido da Monetize. Você sabe o que é isso? Ó, em menos de um mês que esse curso foi criado. Esse curso foi criado, se eu não me engano, tipo, foi dia 23 de dezembro de 2018, tá? Não tem nem um mês, tá? Eu acho que tem 20 dias, eu acho. Ele tá com 100 bar. Olha o preço desse produto, cara. Olha a comissão que ele te dá. É surreal, tá? Isso aqui é um peixinho de 94 reais. Tem curso que você paga 500, 1000 reais. Tá? É sem noção. O cara arrebentou mesmo. Ele foi pra fuder mesmo. Segundo motivo, o preço. Eu acabei de falar, tá? São técnicas avançadas. Estratégias avançadas. Segredos escondidos pelos gurus. Você vai aprender pelo curso. 94 reais é irrisório, gente. É um passeiozinho que você dá ali no shopping. Entendeu? É um domingo no shopping que você vai ali passear com a família, tá? Você pode parcelar. Você vai pagar, sei lá, nove reais por mês. Gente, compensa demais, tá? Nossa, eu tô pasmo de ver tantas informações do curso. Terceiro motivo, os depoimentos. Esse é ótimo. Você vai gostar do que você vai ver agora, tá? Vamos lá. Ó, isso aqui são prints, tá? Foi tirado do grupo. Tudo print de vendas, ó. Isso aqui é vendas, ó. Mais uma venda atrasada. Vamos com tudo. Pessoal comentando, agradecendo, né? O Moisés, ó. Enfim, minha primeira venda, tá? Muita gente vendendo aqui, não vendia. Muita gente não sabe nem o que era afiliação. Não sabe de nada. Ele tá vendendo, tá? Ó, outra aqui. Olha, pessoal. Olha o que eu recebi hoje pra acordar. Essa segunda venda. E a primeira venda do primeiro grupo, entendeu? Isso aqui é um print que a pessoa, ó. Enfim, fiz uma venda. Entendeu? Esse aqui é um vídeo de depoimento também que o cara pôs. Olha esse gesto aqui, ó. Esse gesto, ó. Esse aqui é tudo print. Esse aqui é tudo print de vendas que ele fez, ó. Tá? Guilherme. Olha o tanto de venda. Venda, venda, venda. Só num dia foi três aqui, ó. Tá? Não está satisfeito. Então, vamos pros vídeos. Mas antes, eu quero... Eu esqueci de pôr aqui nos slides. Só quero te mostrar um negócio aqui que a pessoa vai achar interessante. Isso aqui, ó. Olha que legal. Isso aqui é a aula, tá? Se eu não me engano, essa aqui é a aula 4. Tem a aula 4, 5 e 6. Na aula 4, o que que acontece? Então, primeiro, quando foi lançado o curso, ele primeiro, ele fez uma live pelo YouTube, onde o pessoal fazia os comentários e tudo mais, né? E depois que ele foi pôr na área de membros lá da monetize, tá? Então, os primeiros compradores viram ao vivo a aula dele. Olha que interessante, tá? E eu achei interessante os comentários aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui isso aqui, ó. Ó, nunca vi ninguém falar disso. Conteúdo super top. Caraca, isso é muito top. Eu vou ficar milionário. Você é fera. É rico por mérito, tá? Esse aqui é na outra aula dele, ó. Eu tô alucinado. Estou em estado de atenção máxima. Sem palavras. Estou em choque. Estado de choque. Então, é conteúdo que você vê, você dá um bate. Você fala, mas por que que eu não fiz isso? Por que que eu não sabia disso antes? Tá? Esse aqui, eu não sei o que eu tirei. Esse cara deveria ganhar o prêmio Nobel do marketing digital. Entendeu? Então, é. O pessoal tá falando bem demais desse curso, cara. Ó, o mestre dos magos. Que isso? Não acredito, inacreditável. Isso não tem preço. Ó, vou te levar pro melhor restaurante pra Cancun, professor. Junta com sua esposa. Isso não tem preço. Isso não tem, entendeu? Então, tipo assim, o pessoal tá comentando demais, tá? Então, vamos pros vídeos, tá? Galera, aqui é o Rodrigo aqui. Oliveira do Grupo Desafio de 21 Dias. Galera, será que dá certo? Tô aqui de boa aqui, navegando aqui, ó. E mais uma venda, cara. Isso porque, é... Em pouco tempo, eu comecei do zero, sem saber absolutamente nada sobre marketing digital. Olha, acabei de fazer mais uma venda, ó. Aqui, galera. Ó. Será que dá certo, galera? Será? Vem pro desafio, galera. Vem pro desafio de 21 dias, que... O negócio é o pipoco do trovão. Valeu, galera. Fala, seus top! Aqui quem fala com você é Luiz Henrique, um ex-desistente do Marco Digital. Eu não sei se você está sabendo, mas está acontecendo bem debaixo do nosso nariz. Eu não sei se você já ouviu falar do grupo de desafio de 21 dias. Esse grupo é presidido pelo nosso professor Fernando Augusto. O cara que foi a primeira pessoa a construir seu primeiro milhão no Marco Digital em 2009. O que ele está fazendo? Nos ensinando como ganhar dinheiro através do Marco Digital. Passo a passo, não só teoria, mas na prática, ensinando através de vídeos, de 21 vídeos, como você ter resultado no Marco Digital de graça, usando o Facebook, o Instagram e o YouTube. Como você ter resultado? Eu era uma pessoa que já estava desistindo disso, mas aí eu te convido a conhecer. Se você quer saber mais informações, clique no link que está aqui abaixo, para que você possa ter informações como participar do grupo de desafio de 21 dias. Nos tivemos lá. Rumo ao topo, que lá é o nosso lugar. Me chamo Rodrigo, sou de Belém do Pará. Foi a primeira aula incrível, cara. Nunca tinha visto antes isso na internet. Valeu mesmo, Fernando Augusto. Você é o cara. Parabéns. Vamos para cima, pessoal. Pessoal, essa primeira aula foi extremamente vibrante. Professor Fernando Augusto, você está de parabéns. Ela nos deu a oportunidade de pensar em algo novo, em algo diferente, e de sonhar em obter resultado significativo. Que não será só sonho, mas a partir de agora é uma grande realidade. Obrigado por essa grande oportunidade. Estamos depositando muita confiança nesse curso, eu e minha família, como uma oportunidade de conseguirmos alavancar os nossos negócios, e obter os resultados que sempre sonhamos e nunca conseguimos. Obrigado, professor. Fala, rapaziada. Aqui é o Gerson do Rio de Janeiro, entendeu? E eu quero agradecer o Fernando Augusto aí, cara. Obrigado mesmo de coração. Porque eu estava sem luz do que fazer, cara, entendeu? E depois que eu entrei para o grupo de 21 dias, cara, para o seu grupo, já abriu uma luz na minha mente, cara, e eu quero agradecer mesmo de coração aí. Obrigado por tudo. E vou meter a cara aí e vou aprender, porque se na primeira aula eu já aprendi isso tudo, imagina durante o mês aí que está para vir. É só a vitória. Obrigado aí, cara. Abraço. Pessoal, eu sou o Anderson Capucho, sou aqui de Guarulhos. Quando iniciou a aula, eu estava a caminho de casa, estacionei o carro no fogo de gasolina, como o professor disse, para não perder nenhum momento da aula, nenhuma parte importante da aula, nenhuma dica. E eu já pesquisado bastante sobre esse sistema de trabalho via internet e não encontrei nada que superasse essas dicas de hoje, dicas matadoras, né? E show de bola. Agora vai para cima e hoje o Natalzão vai ser trabalhando, postando, vai ser na internet. Show de bola, Fernando Augusto. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Reginaldo Lira, que está falando em São Paulo. Fernando, puxa vida, cara, você não tem ideia da luz que esse produto, que essa aula me deu. A primeira aula. Eu não sei nem o que vai vir mais para frente aí, mas, cara, é impressionante, cara. Eu já tinha olhado alguns produtos dentro das plataformas de afiliados e até olhava o produto, via, gostava do produto. Falei, cara, esse produto aqui, puxa. Mas essa era a grande dúvida, como que faz para mostrar isso para as pessoas, né, cara? As pessoas que a gente sabe que muita gente tem interesse por muitos produtos que tem lá. E, realmente, essa aula aí, essa primeira aula do curso foi para mim, para mim. Estou falando para mim, eu não sei. Para mim foi espetacular, cara, porque, realmente, agora a gente consegue encaixar o produto que você quiser, aonde você quiser. Ou de afiliado, ou o seu produto. Que nem eu que trabalho no ramo imobiliário, trabalho no ramo de seguros, trabalho nessa área. Posso usar para isso. E também vou poder usar para os afiliados, que tem muito produto lá, que realmente é muito legal. Num preço legal, que dá uma comissão legal. Sem contar, né, os dois produtos aí que a gente já está cadastrado lá. Mas, ó, um abraço. Pessoal, se você ainda não conhece, se cadastre. Essa primeira aula foi realmente espetacular para mim, no meu conceito. Eu não conhecia, não fazia nem ideia. O Facebook é cheio de trava, é cheio de coisa que impede, às vezes, você de divulgar. Mas foi, realmente, uma aula fantástica. Fernando, obrigado. Pessoal, sucesso e conte conosco. Valeu? Boa Natal. Fala, galera. Aqui é o Fábio Clark, sou do Rio de Janeiro. E eu queria gravar aqui um depoimento para agradecer não só o Fernando Augusto, como toda a equipe, todo o treinamento, todo o conteúdo. Principalmente o Turbo Vendas, combinado com o Desafio 21 Dias. Esses dois conteúdos combinados dão um poder inimaginável. E eu estou falando rápido, porque eu tenho muita coisa a dizer. Eu sou recrutador de elite. Tenho o cadastrador, que foi um divisor de águas, mudou a minha vida. É um gerenciador de contatos. Tenho o Grupo Sender, que são produtos, são serviços do Fernando Augusto. Eu até proponho aos amigos aqui, aos sócios que ainda não conhecem, que vão buscar esse conhecimento e vão para cima. 2019 vai ser um ano excelente para todos nós. Eu gosto de ver também a interatividade da galera aqui no grupo, falando o dia inteiro, falando o tempo todo. Às vezes eu volto no WhatsApp, tem 300, 500 mensagens aqui. E eu também nem falava com essa desenvoltura toda antes de conhecer, antes de consumir todo esse conteúdo. Tá bom? Então, forte abraço a todos. Um prazer estar aqui envolvido com vocês. Feliz Ano Novo e tamo junto. Forte abraço. Olá, meu nome é Jean, de Vila Velha, Espírito Santo. Estou aqui para falar um pouquinho da aula 1. A aula 1 foi sensacional. A gente pode dizer, eu posso dizer que teve coisas ali que, como que eu não imaginei, como que eu nunca imaginei, né, ter feito isso. Mas eu tenho certeza que com as dicas da aula 1, eu vou conseguir ganhar muito dinheiro, tá? E são passos simples que a gente toma, que a gente faz e que eu tenho certeza que no final vai fazer muita diferença. Show, Fernando! Meu nome é Mauro Andrade, sou do Rio de Janeiro, né? Eu trabalho aqui na empresa Bioeco de Construção Ambiental. Nós temos vários produtos. Estamos tendo algumas plataformas também, como a E-Hub, a E-Lore. E agora eu vou ser um afiliado de vários outros produtos, né? Gostei muito das dicas da aula de hoje. A aula foi sensacional. Sou grato. Você está sempre compartilhando conosco, né? O seu conhecimento, seu aprendizado. Sucesso, hein? Estamos juntos! Olá, tudo bem? Sou o Vitor Pinheiro. Falo aqui de Manaus, Amazonas. Estou passando aqui para expressar a minha gratidão pela primeira aula do professor Fernando Augusto. O desafio de 21 dias. Aula muito... Com um conteúdo muito consistente. Uma aula simples, mas com um conteúdo muito consistente. Muito obrigado, professor. Abraço. E vamos colocar em prática os conhecimentos que o senhor compartilhou conosco. Gratidão. Gostou dos vídeos? Então, espera que tem mais, tá? Vamos para a surpresa que eu falei. Lembra que eu falei de uma surpresa lá no início do vídeo? Então, meus bônus, tá? Ó, o que que eu vou oferecer de bônus para quem comprar com o meu link que está lá embaixo, ali na descrição, tá? Você vai entrar no meu WhatsApp, meu link vai estar aí na descrição, você clica nele e já entra no meu WhatsApp pessoal. O que que acontece? Você vai tirar suas dúvidas a respeito do curso. Tudo que você... Você vai supor, ah, como é que compra? Onde vê as aulas? Onde está o link? Qualquer tipo de dúvida que você tiver, você pode entrar comigo que eu vou te responder, tá? O link do WhatsApp e do curso está na descrição do vídeo, tá? E eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado também, caso você não ache aí o link da descrição. Eu vou deixar tanto o link do meu WhatsApp, tanto o do curso, desafio de 21 dias, aí na descrição. Então, eu espero aí que você entre em contato comigo. Pode ser agora aí, só que você clicar aí, eu vou te responder da melhor forma que puder, tá? Pode ficar tranquilo. E é isso aí, pessoal. Gostou do vídeo? Não esqueça do joinha e compartilhe com alguém, tá? Alguém aqui que interessa em ganhar dinheiro pela internet, ou tem uma loja física e quer divulgar o seu produto pela internet, ou alguém que está precisando de ganhar um dinheirinho aí legal, compartilha aí no WhatsApp, pega aí, faz um compartilhamento, compartilha aí com alguém, mostra aí para alguém no WhatsApp aí, tá? Não esqueça de dar um joinha, ajuda aí a divulgar esse curso, tá? Esse curso aí é um curso muito bom, você vai gostar demais. E aí E aí